Materiais que você vai precisar para fazer a customização. Você vai precisar de uma tesoura como esta, própria para cortar tecido. Eu digo própria, porque se você pegar uma outra tesoura que você tenha cortado alguma outra coisa, vai ter dificuldade para cortar o tecido, tá? Você vai precisar de um material como esse, ele serve para você descosturar roupas que já estão costuradas. Ele tem uma lâmina na ponta, tá? E que você vai empurrando, ele vai descosturando, vai cortando a linha. Você vai precisar de tachinhas como essa daqui. Eu comprei dez, tá? Ela tem quatro pontas, você pode observar, quatro pontinhas e eu comprei na cor com strass amarelo. Você vai precisar de alfinetes como este daqui, vários, tá? Acho que pelo menos uns vinte ou vinte e cinco alfinetes, mais ou menos. E duas peças como essa daqui de renda. Eu não sei o nome dessa renda, eu comprei como renda... A moça me falou que é renda para manga, tá? É uma renda muito boa o tecido dela. Deixa eu pegar aqui para você ver. Está bem linda. E você vai precisar de linha grossa, própria para jeans. Essa linha aqui é numa cor meio cobre, ferrugem, né? Própria para jeans, tá? Depois eu vou estar colocando o preço de tudo que eu paguei, tá? E a marca da linha para você também. Só não... Provavelmente eu não me lembro do preço da linha, porque eu já tenho algum tempo, mas o resto eu coloco o preço lá no blog. Vamos começar, então, a customizar? Bora lá! Então, como eu mostrei de início, você vai precisar de uma calça jeans. Eu vou utilizar essa calça, que era do meu esposo. Desgastou o fundo. Eu achei uma boa ideia transformar essa calça em saia. Justamente por isso. Tem muita gente que tem a coxa junta. Às vezes, nem sendo gordinha, meu marido não é gordo, mas de ter esse contato, esse atrito aqui, acaba gastando a calça. Então, eu vou transformar, como eu disse para vocês, como o título diz, essa calça numa saia. Você vai precisar agora, nesse momento, somente o seguinte. Eu vou pegar uma tesoura. Deixo uma tesoura separada própria para você cortar tecido. Porque quando você corta a tesoura de tecido com outras coisas, perde o fio da tesoura. Então, essa tesoura eu deixo só para isso, tá? Aí, eu peguei uma saia minha, para medir mais ou menos o comprimento. Eu não quero fazer uma saia muito curta, porém, também muito longa. Quero fazer uma saia que eu possa usar dentro de casa, ou para ir para a praia. Porque eu não costumo mesmo usar saia muito curta. Mas, se você gosta de saia curtinha, é só você cortar no tamanho, na altura que você quer, tá? Então, eu vou usar essa saia mais ou menos como base. Tá? Vamos lá, então. Eu vou abotoar a calça para poder dobrar ela e cortar. Eu vou fazer o seguinte. Vou juntar as duas partes, né? Juntar as duas partes da calça. Juntar pelo fundilho, pelo lado do... ao contrário. Que fica mais fácil. Então, você junta certinho aqui, ó, para não dar erro, né? Pega certinho aqui o cos, ó. A cintura certinho. E junta a calça aqui, ó. Tá? Fazendo isso, você vai pegar a medida da saia que você quer. Faz a mesma coisa, né? Divide no meio aqui. Né? Coloca-se mais ou menos na altura que você quer. Aqui, eu vou cortar mais ou menos uns três dedos. Uns dois dedos, tá? Dois dedos abaixo da altura da saia, tá? Então, coloca certinho aqui, ó. Barra com... é... Cintura com cintura, para não dar erro. E aí, você só com uma pontinha da caneta aqui. Que eu não tenho giz pra costura. Só pra saber mais ou menos aonde eu vou cortar para não fazer besteira, né? Então, marquei aqui. Aqui, você só vai cortar retinho. Tá? Fez isso, descarta a barra da calça. Você vai fazer o seguinte agora. Você vai descosturar toda essa parte aqui de dentro da calça. Descostura. Tá? Eu decidi cortar essa parte do meio das pernas aqui. Acho mais fácil, ó. A costura tá muito grossa. Mas, se você optar por abrir, fica a seu critério, tá? Então, eu tô cortando bem na parte aqui da costura aqui, ó. Da frente. Eu vou eliminar esse pedaço aqui. Ó, eu abri e agora eu vou tirar essa costura toda aqui também em volta da parte de trás. Só pra ficar mais fácil na hora de costurar e juntar. Porque a gente vai ter que eliminar essa parte rasgada da calça aqui do fundilho, né? Então, é só mais pra facilitar, tá? Tá. Cortei. Vai ficar assim, tá? Vira do avesso a sua calça, que vai virar saia. E aí, você vai fazer o seguinte. Você vai juntar essas partes aqui com o alfinete. Gente, eu tô rouca, tá? Não sei o que deu na minha voz agora. Aqui, ó. Alfinetes. Eu vou usar esses aqui de bolinha. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai fechar a sua saia. Sua calça que virará saia. Você vai pegar aqui da... Da parte do início da costura aqui, ó. Dessa dobrinha pra baixo. Então, deixa eu só dar uma olhada aqui na parte aqui. Pra que eu não aperte demais a minha saia. Então, é isso. Eu vou vir bem na partinha aqui da dobrinha e vou juntar. Vai ficar um pouquinho assim aparecendo a costura, mas não tem problema. Tá. Eu deixei... Eu fechei com a... O alfinete. E eu coloquei sobreposto. Um tecido por cima do outro dobrado aqui, ó. Tá? Eu dobrei. E o que que eu vou fazer? Eu vou costurar por cima. Não pelo lado do avesso, mas pelo lado do direito. Tá? Até o final aqui. Tanto na parte da frente, como a parte de trás. Eu fiz a mesma coisa. Tá? Ó lá. Eu sobrepus. Tá? Do início até o fim. E vou fazer isso. Vou fechar a saia. Eu vou usar essa linha aqui. É uma linha mais... Opa! É uma linha mais grossa. Própria pra calça jeans. Tá? Ela... Quem quiser saber depois a marca da linha, me pergunta lá que eu passo a numeração e tudo pra não dar problema aqui no YouTube, tá? Quanto a questão de... De marca, essas coisas. Então, essa linha, ela serve pra calça jeans. Ela é bem grossa. Mas como eu não tenho a agulha que faz essa costura dupla aqui, então, eu vou fazer uma costura simples, tá? Por cima da parte do direito, por cima da calça da saia. Então, eu costurei a saia e ela ficou assim. Na frente, eu costurei com o zig-zag bem fechadinho. Fiz uma costura na barra, porque... Ó, primeiro, deixa eu te mostrar atrás. Atrás, eu fiz pontilhado normal e fechei até o final. Eu cortei mais um pouquinho da saia, porque eu achei que ela ficou meio comprida, tá? Então, eu tirei mais ou menos esse tanto aqui, ó. Tá? Mas é aquilo que eu falei. Vocês cortam até onde vocês acharam que deve... Que é o tamanho que vocês gostam. Aqui, é o seguinte. Eu fiquei... Por que que eu fiz essa costura aqui na barra? Porque esse pedaço aqui, eu vou desfiar. Tanto é que eu já comecei, ó, a puxar os fiozinhos aqui. Então, você vai desfiar até chegar na costura, tá? A linha acabou, mas ela deu mais exatamente aonde eu quero que ela fique. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora, pro próximo passo, antes de começar a desfiar, trabalhar com a renda aqui do lado, tá? Eu agora vou dobrar na lateral a minha saia. Eu vou precisar agora do tecido que eu vou usar aqui. Vou mais ou menos centralizar ele onde eu quero, tá? Aqui, mais ou menos. Como ele vai ficar desfiado, então, eu vou colocar ele aqui. Vou marcar mais ou menos aonde eu vou costurar. Eu vou costurar isso daqui, tá? Vou dar toda a volta, porque... Eu tô riscando, porque eu vou cortar esse pedaço aqui pra ficar vazado, tá? Então, mais ou menos isso daqui que eu vou fazer. Deixa eu pegar o alfinete. Vou prender aqui a renda. Eu tô fora de foco. Ficou assim a renda, tá, gente? Pra vocês verem. Eu coloquei, centralizei bem no risco aqui da lateral, da saia. Como vocês... Acho que vocês não estavam vendo. Eu vou cortar esse pedaço aqui de baixo, seguindo o desenho da renda. Porque eu quero que a renda fique vazada aqui, tá? E eu vou costurar. Tá, então, deixa eu colocar bem aqui. E eu vou cortar. Eu marquei mais ou menos aonde eu quero. Como se fosse um Vzinho. Tá? Vamos lá. E vou retirar. Esse pedaço da saia da lateral aqui. Eu quero que justamente a renda fique vazada, como eu disse. Então, é isso aqui, ó. Tá? Isso aqui. Já aí, eu já tô dando a entrada pra poder puxar o fio. Então, vai ficar assim, ó. Aqui, ó. Eu cortei embaixo, tá? E aí, eu vou desfiar todo esse pedaço aqui. Vou costurar a renda pra ficar vazado. E eu volto pra mostrar como é que ficou pra vocês desse lado e do outro lado. E também pra gente colocar as tachinhas, tá? Então, eu fiz... Eu coloquei a barrinha. Eu desfiei a beirada da saia. Ó lá, desfei tudinho. E já coloquei as tachinhas. Deixei duas pra mostrar pra vocês como é que eu coloco. É muito facinho de fazer. Tirei um bolso de trás, tá? Pra ficar mais charmosinho. Olha só. Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Eu vou tá colocando foto lá no bloco pra vocês verem melhor, tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar a tachinha. Ficaram faltando duas. Bem aqui na pontinha, só pra vocês verem como é que faz. Então, deixa eu só aproximar a câmera aqui um pouquinho. Aí. Muito simples. Você vai posicionar a sua tachinha onde você quer colocar. Vai empurrar. Você vira do avesso, as pontinhas vão aparecer aqui, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Tá? E aí, como eu não tinha... Eu peguei o... Alicate do meu marido e só vim aqui e aperto as pontinhas da tachinha. Pra fechar. Fica fixa assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Que vocês conseguem visualizar. Certo? Vou colocar mais uma pra finalizar a sainha. Posicionar aqui onde eu quero colocar. Eu vou... Eu achei tão bonitinha essas tachinhas que eu vou tá comprando mais e colocando. Mas, se você não gosta de muito, ó lá. Vem aqui e aperta as pontinhas. Olha só. Muito, muito simples de fazer. Você viu que com uma calça velha rasgada, né? Porque tem muita gente que rasga o fundilho da calça. Eu sou uma, né? E você pode reaproveitar, pegar as calças do seu esposo, né? E reaproveitar. Olha lá. Aqui eu coloquei perto do bolso. Deixa eu passar de novo. Aqui eu coloquei bem pertinho do bolso direito, tá? E desse lado, eu coloquei pertinho da renda. Eu coloquei na barra, desfiei. Aqui atrás eu tirei o... E agora você vai fazer o seguinte. Você vai pegar uma lixa que você tiver. Qualquer lixa. Eu vou usar essa daqui de pé, tá? Eu lavei ela, né? Já tá lavadinha. E só vou dar uma desgastadinha, tá? Vou pegar uma parte grossa aqui, ó. E vou envelhecer a parte que eu quero rasgar da saia. Ó lá. Pra deixar ela com um ar mais moderno, né? Ó lá. Você raspa o quanto você acha que você quer que sua calça fique rasgada. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui. Pra mim já tá bom. Aqui do outro lado. Não vou rasgar muito embaixo, que como é uma saia, fica aparecendo. Porque não tem fundo, né? Aí você vem aqui, ó. Você pode comprar uma lixa ou comprar um... Em casa de ferragem mesmo, né? E... Dá uma lixadinha aqui, ó. Pra poder envelhecer a sua... A sua saia. Eu vou fazer bem pouquinho, porque... Eu não quero que fique muito exagerado, porque a calça em si, ela já é meio rasgadinha, né? Aqui atrás não dá, porque não tem fundo. Mas no bolso aqui, ó. Deixa eu focar de novo, né? Porque desfocou. No bolso aqui. Ó. Aí você pode vir aqui também no bolso. Dá pra não encher a mão, porque esquenta, né? Eu deixei o bolso do lado direito do... Da parte de trás, porque é a parte que eu mais uso, assim, pra guardar alguma coisa, né? Ó lá. E fica assim. Pra quem gosta, pra quem não gosta, não faz, tá? Então, eu fiz aqui bem leve, na parte de trás do bolso. Máquina desfocando. Vamos lá, foca de novo. Aí... Tá? Ó lá. Fiz aqui no bolso. E fiz pertinho do bolso aqui, ó. Um desgastezinho. E aqui também. Perto das taxinhas, né? Ó lá. Aqui. E aqui. Tá? Mas é isso. E é bem simples. Mas eu acho que é bem legal a ideia. Pra quem quer fazer uma sainha. Vou colocar fotos da finalização lá no blog pra vocês. Com lista de materiais que foram utilizados. E também preço. E é o seguinte. Como eu disse pra vocês que essa calça aqui, era do meu esposo. E ele é mais magrinho, né? É tamanho 42. E eu ainda tô entre o 46 e 44. Algumas calças 44 me servem. Então, eu vou colocar como objetivo essa saia de otavichino, mais ou menos, pra vocês. Daqui um mês, um mês e meio. Pra vocês verem como é que fica no meu corpo. Tá? Então, acaba aqui sendo um desafio pra mim e pra dieta também. Bom, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Tá? Ó lá a rendinha. Se você gostou, clique em gostei pra mim. Pra ajudar a divulgar. Se você não é inscrito no canal, se inscreva pra receber novos vídeos. Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho.